Tem tiro mesmo, na esquerda, na esquerda Vai dar, vai dar Ninguém atirou em você, mano Tô atrás de você, tá tranquilo Bati o carro Tava sob pressão CJ cai na água CJ cai na água Botei o CJ pra mamar CJ tá mamando Ela é muita vagabunda Mas ela não é vagabunda não Vai ficando pelo chat que eu vou estar dropando ponto Aqui já matava no rolo Aqui já vão rir Ué, mas cadê minha arma na rota aqui? Bora galera, atividade é, atividade é Bora caralho Mulher, que ple...